Colocando as nossas bênçãos em perspectiva. Vou colocar aqui o nosso som. Então, o chamado dessa semana é, aqui nos Estados Unidos, se comemora com muito fervor o Dia de Ação de Graças, que é nessa próxima quinta-feira, agora dessa semana, o tão famoso Thanksgiving. Mas o mais importante, acho que para todos nós, no Dia de Ação de Graças, não é o Peru, os presentes, as festas e as roupas novas. O mais importante para nós, cristãos, é o momento em que nós paramos. E eu quero convidar você para, nesse momento aqui, agora, parar e refletir nas suas bênçãos. O que você tem para agradecer? Então, eu quero convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos, respirar bem fundo, respirar no ritmo mais calmo, mais tranquilo que você puder. Nada de respirações ensinadas e, não, a sua respiração de uma maneira que você encha o seu peito de ar pelo nariz e esvazie o seu peito de ar pela boca. Bem devagarinho, eu vou fazer junto com você, você enche, bem devagar o seu peito de ar pelo nariz e, bem devagarinho, você vai soltando o ar pela boca. Algumas vezes, algumas vezes mais, bem sereno, bem serena. E eu quero te convidar a fazer um trabalho de reconhecimento do seu corpo, os seus pés, os seus calcanhares, as suas pernas, os seus joelhos, as suas coxas, o quadril, a pélvis, seu abdômen, a sua coluna lombar, as suas costas, o seu peito, as suas mãos, seus cotovelos, os braços, os ombros, o pescoço e a sua cabeça, sua face, sua boca, suas orelhas, sua testa. E dentro do seu próprio ritmo, na maneira que você quiser, você vai buscando no seu corpo, fazendo esse escaneamento, fazendo essa triagem. de que parte do seu corpo que você sente cansado, de que parte do seu corpo que você sente energizado, que parte do seu corpo que você sente que precisa de algum carinho, que parte do seu corpo que você se sente exausto. E nesse escaneamento do seu corpo, você descobrir que partes do seu corpo você é mais agradecido, quais as bênçãos que você reconhece da sua maneira de locomover, falar, se entender, escutar, enxergar, o seu aparelho digestivo, urinário, todas as partes do seu corpo que funcionam, e que a gente guarda tão pouco tempo para ser agradecido a esse corpo que trabalha 24 horas por dia, desde o momento do nosso nascimento até o momento da nossa partida, o corpo trabalha. Mesmo enquanto descansamos, o corpo está trabalhando, nos restaurando a energia dispensada, fazendo reparos nas nossas células. Então, queria te convidar para essa conexão física, mental, seus pensamentos. Que pensamentos, que memórias, você é grato? Às vezes a gente se foca tanto, dá tanta atenção às coisas que aconteceram no passado, que desagradaram, ou que marcaram, ou que traumatizaram. Então, vamos dar essa oportunidade para nós mesmos de focalizarmos em todas as bênçãos que nós recebemos. tudo aquilo que foi bom, que aconteceu de bom para você. Seja você fazendo para você mesmo, ou outras pessoas, a família, alguém que tomou conta de você, a escola, o professor, o vizinho, alguém, amigo, que contribuiu para a sua felicidade, para a sua alegria, para o seu bem-estar enquanto criança, adolescente. Que coisas e que pessoas você é grato. Nos seus sentimentos, o seu coração, os seus relacionamentos, começando de você com você mesmo, de você com os outros, que coisas maravilhosas marcaram a sua vida, que oportunidades incríveis você teve de encontrar pessoas, de se relacionar, de trocar o que você já se deu, o que você recebeu. Emoções, momentos de alegria, de felicidade, de entusiasmo. Também quero te convidar agora para fazer uma análise da sua espiritualidade, a sua conexão com o que há de, com o Criador, com o que você acreditar, uma inteligência suprema, forças da natureza, o seu eu divino. que porção sua que se conecta e quando se conecta, com o próximo ou distante, você está dessa força magnânima que direciona as estações do ano, a proximidade da Terra com o Sol e com a Lua, as marés, o funcionamento do seu corpo. Qual a sua conexão ultimamente com o que há de divino em você, no outro, na vida, nas estrelas, nos pássaros, nas marés, nas tempestades, nas florestas, na neve, no sol, qual a... o quanto você vem sendo grato pelo momento de paz que nós vivemos, quanta gratidão por podermos voltar para casa, quantas coisas nós temos para agradecer e tão poucas para pedir. Então, eu quero convidar você para ser grato nesse momento, respirar bem fundo algumas vezes e trazendo para dentro de você esse sentido de gratidão. o que mais você tem sido grato ou deveria ser ou está se propondo a ser? Convido para que essa semana seja uma semana onde você reflita sobre a gratidão. Talvez você tenha uma pessoa que você queira telefonar ou mandar um e-mail ou um texto ou marcar de tomar um café ou um jantar. Talvez você tenha uma pessoa que você está querendo agradecer, precisa agradecer. E o tempo, né? A gente bota sempre o culpa que não tem tempo. Então, uma semana onde se comemora o Dia de Ação de Graças na quinta-feira talvez seja uma grande oportunidade para você colocar em dia o contar das suas bênçãos. o inventário que você pode fazer de todas as bênçãos que você tem e colocar em perspectiva. E talvez, pelo menos nessa semana, você repetir o mantra Tenho tanto para agradecer e tão pouco para pedir. Ah! Como eu tenho tanto para agradecer e tão pouco a pedir. Ah! Como eu tenho tão pouco a pedir e tanto para agradecer. Meu nome é Kátia Ferreira, eu sou brasileira. Você pode abrir os seus olhos aos poucos à medida que você se sentir confortável. eu moro aqui na Califórnia já há mais de 20 anos e trabalho com pessoas, mulheres maduras com dor, dor emocional, física, mental, espiritual. e dentro desse trabalho nós temos um grupo, um grupo, um grupo, um grupo, e nós, então, também trabalhamos a gratidão. É um dos aspectos de cura, de cura interior. Então, eu convido a você durante toda essa semana você elevar o seu pensamento ao que há de mais divino, de mais belo na sua vida e ser grato. Grato por tudo de bom. Tudo aquilo que você tem ou você é. E você irradiar essa gratidão por onde você passar. Agradecer a pessoa que te serve no café, na padaria, a pessoa que te serve no restaurante, a pessoa que você encontra na rua, a pessoa que traz o seu Amazon na sua porta, seja grato. Traga esse sentido da gratidão para a superfície de você e use e abuse da gratidão. Seja grato, também, a autogratidão pelas coisas boas que você tem feito por você, para você e por você. Eu deixo você com um beijo grande, um abraço bem apertado e um desejo sincero de que você tenha um dia de ação de graças maravilhoso. Que você tenha uma semana linda, uma semana pura, de extrema beleza, de conexão com o que há de melhor dentro de você. Uma semana onde você vai agradecer e agradecer e agradecer. agradecer tudo e a todos, começando por você. Nós nos vemos no próximo domingo e vamos injetar no planeta esse sentido de amor e gratidão para que nós possamos irradiar para todos os quatro cantos do mundo esse sentido de paz, de amor, de solidariedade, de luz. Tenha uma semana maravilhosa. Tchau.